Boa tarde a todos da plateia, boa tarde Bruna, última gravação aqui da Assembleia Popular. Eu quero reverenciar você que está sentado assistindo nós aqui e dizer que você é otário, dizer que você é um imbecil, dizer que você na realidade é como a maioria dos brasileiros, não vale nada. Joguei a carapuça, ela serviu? Eu acredito que a maioria que está vendo esse vídeo serviu, porque eu também sou idiota, eu também sou imbecil. Hoje, por acaso, eu não posso falar o dia, porque eu não sei quando essa gravação vai pro ar, eu estou feliz, muito feliz, porque depois que criaram o posto de gasolina e criaram uma tal de lava jato, o Brasil começou a mostrar aí essa realidade, doa quem doei, nunca uma operação chegou tão longe, há mais de 30 operações. E hoje, o cão dos infernos, o cão maligno, o cão que vai, na verdade, nem pro inferno ele vai, que o carpeta não quer concorrente. Maluf. Você que é malufista, parabéns, porque o lixo lá de cima é eleito pelo lixo aqui de baixo. E nós, como brasileiros idiotas, acreditamos nesses bandidos. Eu espero honestamente que todos sejam presos, porque embora alguns falem, pô, o cara comprou aí um apartamento, tinha lá um flat e foi fazer, e está sendo pego. Está sendo pego porque ele estava fazendo com dinheiro de propina. O nome desse cara é o que todo mundo já deve estar lendo aí embaixo, ou em cima, ou na sua consciência. Porque eu aqui não faço campanha para ninguém e nem falo de mim mesmo. Nós assumimos que somos idiotas porque essa é a verdade. E por que eu comecei falando que você é idiota, você é imbecil, você é otário? Porque no Brasil inteiro, 33% dos eleitores não votaram em ninguém. De alguma forma, ou ele votou nulo, ou ele se absteve, foi para a praia, foi sair, ou falou, porque preferiu pagar R$ 13,50. E isso, muita gente não se liga, que é lucro para o TRE, para o TSE. Fato, retrato, registro. São Paulo, 645 municípios. Em 127, quem ganhou foi o senhor ninguém, mas quem assumiu foi o segundo colocado. Pasme, em 27 municípios, mais de 51% não elegeu ninguém. O senhor ninguém não assumiu, quem assumiu foi o pilantra e o safado. Ênfase em dois municípios. Em Budazates, que ganhou o atual líder do PCC, e agora também de Osasco, em que 10 vereadores foram presos e depois foram soltos e estão lá legislando. Por isso que eu chamo de idiota, cidadão. Não importa se você é partidário, porque partidário dá rima. Otário! É essa a verdade, é essa a sensação desse que vos fala. Se eu fosse presidente, a primeira coisa que eu ia fazer, acabar com o convênio médico de todos os parlamentares, para morrer no dia seguinte, assassinado por aqueles que é contra. Se eu fosse presidente, eu não ia olhar a polícia militar só, não ia olhar só a GCM ou todo o povo. Eu ia olhar os excluídos de verdade, que não são os bandidos. Quer um exemplo? Quer um exemplo, cidadão? Morador de rua aqui em São Paulo. Se algum prefeito, que não vale a pena falar nome aqui, tivesse no mínimo uma visão ampla. Nós temos 15 mil moradores de rua. Eu comprei uma barraca ontem, para duas pessoas, R$ 70. Custo para 15 mil pessoas, R$ 1,5 milhão. Você cria centros de convivência. E essas pessoas vão dormir com a barraquinha. E cria um cartão de dignidade com uma pulseirinha. E essa pulseirinha tem um nome. Aí eu, como deputado, presidente, prefeito ou governador, eu faço uma lei. Assim como tem o idoso, a criança, também prioritário, o morador de rua. Com essa pulseirinha, que seria um cartão de dignidade. Por que uma pulseirinha, não um cartão? Porque a pulseirinha tem um nome. E ele seria atendido com prioridade no SUS. Teria local garantido no albergue. O almoço de R$ 1,00, R$ 1,00 garantido. E a sua barraquinha com dignidade, enquanto ele não é colocado. Porque tem muito morador de rua que prefere morar na rua com o seu cachorrinho. Alguém pensa nisso? Não. Eles chutam. Pior ainda, os animais. Os animais aqui estão tendo agora, nessa Assembleia, a CPI dos maus-tratos animais. O maior imbecil, idiota, panaca, cretino, que criou essa CPI. Em São Paulo, só aqui na capital, temos o RGA animal desde 2001. Ninguém tem, cada 10 cachorros aí que você vê, nenhum tem o RGA animal. E pasme, é de graça. Agora, o animal que se lasque é o abandono, é o descaso com o animal racional e com o animal irracional. A verdade, cidadão, é apenas essa. E vocês, deputados, durmam com barulho, vereadores, durmam com barulho, porque quem está falando aqui é um cidadão comum. Para quem gostou, muito obrigado. Para quem não gostou, vá para o inferno. Obrigado. 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 Obrigado.